Marcos, pra gente indo aí pro final, no canal, eu falo sempre pessoal no final, dicas para velinistas, né? Mas já não tem mais só velinistas assistindo, tem um monte de outros instrumentos aí que a gente tá fazendo podcast, o pessoal vem gostando, assistindo. Qual que é a sua dica aí pra quem tá assistindo de vida pessoal, de remédio? O que que você quer deixar aí, uma frase, um comentário, o que que você quer passar pro pessoal? Eu acho, cara, que sobre estudo, talvez assim, né? Que eu não falei tanto, mas tem uma coisa que eu escutava muito no começo da McAfee, ah não, prática leva à perfeição, prática leva à perfeição. E eu comecei a ouvir depois com pedagogos mais jovens, professores que têm repensado algumas coisas que a gente fazia no automático, e aí eu ouvi em algumas masterclasses a frase de que prática não leva à perfeição, leva à permanência. Então, tudo que você pratica, se torna permanente. Se você pratica bem, você toca, né? Bem. Se você pratica mal, você... Vai tocar mal. Exatamente. Então, acho que a qualidade do estudo, que eu tento reforçar com os alunos, é um processo de conseguir estudar sem erros, ou com poucos erros, minimizar a quantidade de erros, pra que a sua forma de tocar seja cada vez mais polida, assertiva, no sentido de percentual mesmo ali, de vezes que você consegue tocar bem aquilo. Então, eu costumo dizer que no processo de estudo, se você vai estudar alguma coisa, você começou a tocar, errei, começou a tocar, errei, tem algo errado no processo, é hora de parar, pensar por que que eu tô errando. Isso, né? Aonde eu tô errando, por quê? Exatamente. Então, às vezes a gente fica naquela, né? Principalmente o estudante jovem, ele quer repetir, repetir, acertar na força do ódio, assim, né? Então, é o momento de você pensar e, poxa, por que que eu errei? Deixa eu dar um passo pra trás. E eu costumo dizer pros alunos, faça um processo onde você não esteja errando, né? Nesse processo. Se isso significa que você vai tocar, ah, é uma passagem de corda dupla, você vai tocar uma corda por vez, você vai juntar aquilo devagar, é uma passagem rápida, você vai ter que precisar dividir por blocos, use estratégias pra fazer com que você toque bem. Corretamente. Corretamente, com poucos erros, né? Se isso significa tocar lento, se isso significa tocar separado, tocar por fragmentos, faça esse processo, assim, porque isso vai, acho que, é, cada vez mais fazer com que você tenha um percentual maior de sucesso ali no que você tá tocando. Ótimo. Acho que essa é a prática, leva à permanência. E isso, acho que você tá falando, tem um sentido de que eu sempre falo pros alunos e pro meu filho, falo, que todo aluno, ele erra, 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 volta, erra, volta, erra, acertei, passa e vai embora. Não, né? Sim. Errou, acertei, agora eu peguei. Então, agora é a repetição. Exato. Do correto, né? Porque o que faz a gente, até o Cláudio Cruz falou isso também, aqui no podcast, o que faz você tocar bem é a repetição correta. E eu falo pros alunos, repetir o correto. Para de ficar repetindo errado. Exato. E os processos são tão importantes, né, no estudo, assim, e eu vejo que pra gente estudar música, a gente tem que ter um processo extremamente criativo, né? O compositor, ele tem esse processo criativo de criar a música, mas a gente tem um processo criativo de conseguir encontrar caminhos para executar isso com qualidade, né? Então, estudar não é tocar, né? Estudar é você conseguir entender processos para a execução daquele, né? Aquele trecho, daquela peça. E às vezes você está errando aqui e você fica aqui, mas na verdade é o que está vindo aqui que... É o problema. É o problema. É um pouquinho antes do que você está que você não está entendendo essa transição, assim, esse pedacinho, né? E aceitar as vitórias do dia, né, cara? De repente você está numa passagem que é super difícil, mas você conseguiu fazer ali meio compasso. Hoje, aceita, cara. Amanhã você faz outra metade. É o que eu falo para os alunos e para os pais. Eu falo, aprenda a reconhecer o esforço também, não só o resultado. Sim. Porque às vezes você está se esforçando e não conseguiu, mas tudo bem, você está no caminho. Exato. Reconhece, pô, estou me esforçando. Parabéns, ótimo, muito bom, vamos continuar que eu vou chegar lá. Reconhece o esforço também. Marcos, qual que é o Instagram, contato, WhatsApp? Tá. O que é que o pessoal te encontra? Você quer deixar aí para o pessoal? E depois a gente vai pôr embaixo também os links. Meu Instagram é marcosantosviolino, tudo junto. Vai estar aqui na descrição, só clicar. E meu e-mail, talvez seja a forma mais fácil, é marcosantos.violino.usp.br. Se os alunos tiverem, se as pessoas tiverem dúvidas sobre o FUVEST, sobre o processo, o que toco, como é que faço, podem entrar em contato. A gente tem trabalhado muito para que a USP seja um ambiente bem contextualizado com o que está acontecendo na realidade. Os professores do departamento têm se empenhado bastante para que isso aconteça. Eu sou um professor novo lá, estou no meu segundo ano agora, mas eu estudo muito, tenho muita vontade de trabalhar, então faço o que eu posso ali para os meus alunos também. Maravilha. Parabéns e obrigado, cara. Obrigado mesmo, que eu tenho certeza que vai ser um dos melhores papos aí, para todo mundo tirar um monte de ideia. Cara, brigadíssimo pelo convite, foi muito legal te rever. ver que você está super bem, feliz, bem sucedido no que você faz. Muito obrigado. E é um prazer, cara. Acompanhe seus vídeos, vou aprendendo também bastante. Obrigado mesmo. Obrigado, Marcos. Valeu. Imagina. Obrigado. Obrigado. Obrigado.